Quando você for embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escuta o que eu digo O amor que ele fez, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai chegar E vai pedir arrego pra ficar comigo Quando você for embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escuta o que eu digo Aí escutei essa música e não era fácil O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai chorar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar ação Escute que ele é só ilusão Porque nem mais amor como você queria E vai pedir arrego pra ficar comigo